Eu não considero que as manifestações tenham flopado, como se diz. Acho que foram manifestações que não podem ser negligenciadas. Ainda que não tivessem a dimensão prevista pelo presidente, o presidente previu 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista, ainda que não haja essa quantidade de manifestantes, eu não diria que é uma manifestação negligenciável. Mas, a essa altura, o número de manifestantes que se dispuseram a sair às ruas para apoiar o presidente Bolsonaro, isso virou um asterisco diante de tudo o que o presidente vem dizendo nas suas manifestações. No meio de uma confluência de crises, crise econômica, crise hídrica, crise sanitária, crise social, crise de todo tipo, o Brasil descobriu que tem um presidente que já estava sem partido, está cada vez com menos aliados, e agora se descobre que ele está também sem projeto. Então, para quem não gosta do presidente, isso pode constituir motivo de alegria. Mas, é preciso lembrar que o presidente ainda tem um ano e quatro meses de mandato. E é muito perigoso ter um presidente numa situação como essa. O que é que esse 7 de setembro representa? O presidente passou os últimos dois meses preparando o cenário desse 7 de setembro como um divisor de águas. Ele disse, nós vamos ter uma fotografia para o mundo. Ele hoje declarou que pretende convocar para amanhã, acho improvável que ainda não convocou, uma reunião do Conselho da República. E aí ele falou, vou levar a fotografia para que eles saibam para onde nós iremos. como todos sabemos que o presidente não sabe para onde vai, senão em direção a mais uma crise, não se sabe porque ele deseja convocar o Conselho da República. Para que serve o Conselho da República? Pelo que diz o texto constitucional, e esse conselho está previsto no artigo 89, isso é um órgão superior de consulta do presidente, que é integrado pelo próprio presidente, o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e também da minoria, portanto, inclui a oposição na Câmara e no Senado, o ministro da Justiça, há representantes da sociedade, seis brasileiros, cidadãos brasileiros natos, e qual é a atribuição desse conselho? É discutir intervenção federal, no governo Temer foi convocado, por exemplo, o conselho para decidir sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Serve também para discutir a decretação de estado de defesa, estado de sítio e para debater questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Então, o que pretende o presidente Bolsonaro? Ele pretende decretar estado de sítio? Ele pretende instituir o estado de defesa? Ele acha que as instituições estão sob ameaça? Elas, de fato, estão. Mas quem está ameaçando é o presidente Bolsonaro, ninguém mais. Então, nós temos um presidente, Diego, que é intimado pela história e pela conjuntura, a decidir se ele deseja ser presidente da República ou um estorvo para atrapalhar o país no seu esforço para sair do buraco, ele está informando que decidiu ser um estorvo. Então, agora, é preciso que as instituições, as pessoas que têm responsabilidade pela condução do país, informem como vão tratar esse estorvo no próximo um ano e quatro meses. É um período longo, até o dia 31 de dezembro de 2022. O Bolsonaro é o mesmo. Ele está agora intimando a República a informar como vai tratar desse estorvo. Vai permitir que ele continue atrapalhando o país ou vai tomar providências? Nós não estamos mais diante de um cenário em que o presidente vende o país ao exterior, vende a imagem do Brasil como uma república de bananas. O Bolsonaro está dizendo que ele acredita que ele está presidindo a República dos Bananas. São autoridades que dividem o poder com ele, estão situadas nos outros dois poderes da República, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, e o presidente os trata como bananas, incapazes de reagir às suas provocações. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Então, é preciso saber se nós seremos a República de bananas que o presidente vende ao mundo ou se seremos a República dos bananas que o Bolsonaro enxerga no Brasil de hoje. Perfeito, Josias. Já já vou trazer a análise da Carla também sobre a impressão dela das manifestações.